Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Bom, vou explicar aqui o que eu acabei de tocar, né? Usei, tá? Um, dois, cinco E antes de ir para o um, eu joguei um sub-cinco, tá? Então assim, a harmonia normal da música ia ficar aqui, né? Fá com sétima maior, né? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, certo? Então, Fá com sétima maior, Dó com sétima maior O que eu fiz? Entre o Fá e o Dó, eu fiz o dois de Dó, que é Ré menor com sétima O cinco de Dó, que é Sol com sétima E décima terceira Joguei, antes de chegar no Dó, entre o Sol e o Dó Um sub-cinco, tá? Que é esse aqui, ok? Que acorde é esse aqui, então? É um Dó sustenido, ok? Com sexta nona e décima primeira aumentada Certo? É um sub-cinco para cair em Dó Beleza? E aí eu vou tocar primeiro esse trecho Antes de ir para o próximo trecho, tá? Então, ó Dá uma olhada aí no acorde Tá? Fá com sétima maior e nona Ok? Minha mão esquerda Minha mão direita Seguro estou nos braços Tá? Agora vai vir Ré menor com sétima e nona Daquele Tá vendo? Agora vai vir Sol com sétima e décima terceira Que nunca Agora vai vir O sub-cinco para cair em Dó Tá? Tá vendo aí? Dó sustenido Sexta Nona Décima primeira aumentada Cai no Dó Com sétima maior Ok? Então, ó Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Beleza? Agora vai vir aqui Um dois cinco um novamente Para cair em Fá Ok? Que vai ser Sol com sétima Sol menor com sétima Tá? E um Dó Com sétima e décima terceira Beleza? Aí, cai no Fá Seu amor perfeito Vai vir agora Um dois Para cair no Dó de novo Sempre esteve Só que ao invés do cinco A gente já vai direto para o sub-cinco Repousado Esse acorde aqui E aí a gente vai cair No Dó Em Nino Tá? Então, ó Dó sustenido com sétima E nona aumentada Tá vendo? É um sub-cinco, tá? Vai cair em Dó Ok? Em resumo ficou isso aqui Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Ok? Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado Em Tá? Então, essa é a sequência de acordes Que eu usei, tá? Nesse trechinho aí Do começo do vídeo Usando, então Reharmonização, tá? Com Dois, cinco, um E Sub-cinco, tá? Muita gente me pergunta Como que é o sub-cinco na prática Então, eu estou mostrando para vocês aqui Através Desse vídeo rápido Ok? Não esquece de curtir aí, tá bom? E comentar o vídeo E também, se você quiser ser aluno O link vai estar Em algum lugar aqui, tá? Na descrição desse vídeo Um abraço Até o próximo vídeo